Olha só gente, hoje estamos mais uma vez aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal Só que dessa vez, eu sou metade Herobrine do bem e metade Herobrine do mal Olha isso, que OP né? Mas no caso, eu vou começar aqui na minha forma de Herobrine do bem Versus o miojão que está com o Herobrine do mal Miojão, seu objetivo é fazer a destruição E o meu objetivo é não deixar você fazer a destruição Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Antes de qualquer coisa, gente, se você é novo aqui no canal, primeiramente deixa o likezão aí E se inscreve aqui pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, fechou? E meujão, você já tem seus itens aí, moço? E eu também já tenho aqui os meus itens, né? E gente, seguinte, a cada... Só falta comidinha aqui pra mim Fechou, a cada 5 minutos, miojo, a gente vai trocar meio que de coisa, tá ligado? Então eu começo no bem e depois de 5 minutos eu vou me transformar no mal, entendeu? Então vai, miojão, 3, 2, 1 e valendo Gente, basicamente eu tenho que deter o miojão Enquanto ele tenta fazer as coisinhas e tudo mais, né? Calma aí, calma aí Pilantra, pilantra, miojo Pilantra, pilantra Calma, calma, joga ali, perfeitamente, perfeitamente Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu Isso aqui é mais difícil do que eu pensei, cara Mais difícil do que eu pensei Calma, joga aqui Toma do little polo, você nunca vai... Ih, deu errado Meu Deus do céu, pera lá Relaxa, 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 meujão Relaxa que eu tô conseguindo fazer o negócio dar certo aqui, ó Calma, calma, calma Tá, tá, calma, calma Filho da mãe Filho da mãe, filho da mãe Calma aí, eu tenho que aprender também aqui, ó Os meus poderes, velho, ó Perfeitamente Já aprendi o poder Aprendi aqui o raio da purificação Meujão Filho da mãe, velho Nossa, velho, isso aqui é muito OP Eu acho que você não vai conseguir defender nada Ai, velho, meu Deus do céu Caraca Meujão, seu pilantra Raio de purificação, meujão Toma aí então pra você aí, do little polo Fica bem tranquilinho aí Ó, perfeito aí, ó Toma um raio de purificação na sua cara aí agora, ó Fechou Deixa eu tentar prender aqui o outro O totemzinho Chega perto do meu totem e tá A minha vida aqui que eu consigo Toma um tiro em minha vida E eu consigo fazer isso aqui É verdade, gente, ó Eu também tenho um tiro aqui, velho Só que o tiro do miojo É um tiro que joga fogo E o meu é um tiro normal Caraca, velho Que poder chato esse do meu Gente, pelo amor de Deus E aí, meujão Qual foi, truta? Qual foi? Vem na trocação aqui de tiro Na trocação? Toma Já tomou uma Já tomou uma, filho Já tomou uma Fechou, fechou, fechou Calma, calma, calma Calma Beleza, beleza, beleza Ah, ele tem esse poderzinho dele, gente Eu tenho esse aqui meu, ó Fechou, mano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vem, meujão Vem, meujão Ah, tu quer vir pra manar, mano? Tu quer vir Tu quer Tu quer vir no mano? Vem então no mano a mano aqui Então, do Iropolo Vamos ver Toma Meu Deus Ah Mano, perdi uma vez, velho Muito fraco Meu Deus do céu Calma, calma Eu tenho que só tentar salvar a vila aqui, velho Tenho que tentar salvar a vila aqui, ó Toma, toma, toma Toma Salva a vila, salva a vila, salva a vila Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu, velho Fechou, fechou Vem, meujão Toma 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 Demorou, passa aqui Vai, vai, vai Filho da mãe Tá, pera, pera, pera Caraca, meu Ser do bem é muito mais difícil do que ser do mal, meujão Meu Deus Calma Ai, eu fiquei preso nesse negócio, cara Beleza Olha aí, Poli Toma Calma, 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 calma Beleza Beleza, beleza Beleza Ok, 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 ok Vem cá, meujão Vem cá, meujão Vamos ver se é bom mesmo, filho Toma aqui, ó Sinta o poder, meujão Daqui alguns segundos A gente vai mudar de lado, hein Toma, toma, toma Sente o poder aí da purificação Toma, toma Toma Beleza, 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 beleza Toma, miojo Meu Deus Meu Deus Volta aqui, aerobrado do mal Ai, velho Meu Deus Calma, 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 calma Mano, eu vou ter que jogar isso Meujão, eu vou ter que te calterar, velho Se eu não consigo te matar Eu preciso te calterar, gente E o jeito que eu vou calterar o meujão É fazendo isso aqui, ó Se ele explode, eu crio Entendeu? Se ele explode, eu crio tudo aqui, ó Beleza Beleza Na verdade, você vai só bagunçar mesmo Não tem problema Mas pelo menos é o jeito que eu consigo calterar você, velho É o jeito que eu consigo calterar você aqui, ó Beleza? Raio de purificação Meujão Seu pilantra Meu Deus Que cara pilantra, velho Que cara pilantra esse aqui, velho Vem no mano-a-mano, meujão Não aguenta no mano-a-mano, meujão? Não aguenta Calma aí, Delirapolo Vamos ver, então Vamos ver Beleza, beleza, beleza Vamos ver se é tudo essa marra aí mesmo, então Meu Deus do céu A gente virou uma bagunça, velho Uma bagunça aqui, velho Uma bagunça Cara Vem no mano-a-mano aqui, então, Paulinho Agora eu quero ver no mano-a-mano aqui, então Ser do mal é muito mais fácil do que ser do bem aqui no Minecraft Gente, quem concorda, velho? É muito mais fácil Calma Beleza, meujão Eu também concordo, hein Beleza, meujão Um tapa eu morro Ah Mas aí que tá, meujão Agora a gente tem que mudar de lado Porque já deu cinco minutos E a gente tem que se transformar aqui, ó Em lados opostos, meujão Então agora Você vai meio que descobrir Como que é utilizar os poderes aí Do bem, né? E eu Os poderes do mal Caraca, velho Caraca Calma, deixa eu trocar aqui a minha armadura Fechou, 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 fechou Calma Calma, calma, calma aí Fala aí rapidão Troquei Ah, meujão Não queria falar nada não, cara Mas Olha, eu acho assim, meujão Que você Vai se ferrar Porque Ó, eu já tô começando aqui A aprender Os poderes aqui, ó Do mal, né? Então Vai lá, ó Meteoro Ok, aqui, ó Nossa, eu vou acabar com a vila agora, velho Ah, você vai acabar com a vila aqui Aí eu já tinha acabado, né? Aí, pô Facilmente Não quero nem saber Não quero nem saber Calma, calma, calma Aqui, ó Tá, já vou chamar meus minions aqui Tudo mais Sai daqui, meujão Sai daqui, meujão Sai daqui, meujão Sai daqui, meujão Deixa eu dar um tiro nesse coisa aqui Quer explodir a vila? Quer explodir a vila? Quero, quero explodir a vila Vou explodir Vai que eu recrio Toma, Creeper Por favor, faça Faça-me o favor aí de De explodir Perfeito, Creeper Você é um cara excelentemente Excelente, assim Beleza, beleza, beleza Vem, meujão Vem no Manamana aqui, cara Vem no Manamana aqui, ó Descobre primeiramente Quem sou eu aí, fechou? Beleza, beleza, beleza Apocalipse zumbi Gente, vamos criar aqui Um apocalipse zumbi Tudo mais Vamos jogar aqui, ó Vai daqui, bicho Bicho chato Bicho chato Vou ter que criar um buraco negro aqui, né, meujão Vou ter que criar um buraco negro aqui, ó E causar a destruição Nessa vila Aqui do Minecraft, ó Pode criar, meu parceiro Pode criar Vem aqui no Manamana aqui, ó Ah, você não foi no Manamana comigo? Por que você quer? Achei esse cara Eu não fui Eu ganhei de você justamente no Manamano Ah, meujão Descobre quem sou eu aí primeiro, vai Beleza Na verdade Na verdade, acho que eu já sei o que é É verdade, né Calma Opa, meujão Caraca, hein, cara Infelizmente vai ficar tomando tiro aí, ó Toma, toma, toma Não, na verdade não vou, não Filho da mãe, cara Filho da mãe, cara Ah, meujão Não vale comer não, hein, seu safado Pilantra Calma aí, volta aqui Volta aqui Você não queria ir no Manamano? Venha no Manamano Venha no Manamano Venha, 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 venha Venha para o Manamano Ok, 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 ok Perfeitamente Destruição Ah, filho da mãe Que alterou Pode destruir aí, Paulinho Vamos ver se consegue Ah, é um prazer Já que você pede, né Já que o meujão está pedindo, né Gente, quem sou eu aqui Para recusar esta oferta, né Se ele pede, a gente faz aqui no Minecraft, né A gente reconstrói aqui, ó Danada Meujão Você vai reconstruir o que, cara? Reconstrói o... Meu parceiro Vem, vem, vem Vem então, Paulinho Vem, vem aqui, pô Vem então, vem Toma 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 Meujão Sem essa, filhão Sem essa Tomou aqui, ó Cause a destruição No mundo de Minecraft Ok, ok, ok Quer saber de alguma coisa, Paulinho? Cansei disso aqui O que foi, meujão? O que foi? Você cansou do que, meujão? Toma aí, ó Sinta o poder do Brine O Herobrine Mais poderoso de todos Que é o Herobrine do mal Ah, o cara me deixou cego? Perfeito, meujão Você tá... Eu tô cego aqui Mas você tá... Você tá ruim das pernas, filho Você tá ruim das pernas já, ó Toma Ainda vai tomar uns tirinhos aí Só pra ficar ligeiro, ó Toma 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 Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Toma 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 Toma, miojo Na verdade, acho que você não vai acertar nada Toma Mano, é muito OP, velho É muito OP Utilizar essa parada aqui Vem, miojão Filho da... Toma Toma Calma, 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 calma Calma Vem, miojão Seu... Pilantra Seu pilantra Toma aqui, velho Toma aqui, gente Vai comentando aí pra que você tá se torcendo Ô, seus safados Não vale... Não vale ficar... Esse, meujão é um ladrão, né, cara? Olha É ladrão por quê? Não vale ficar comendo, velho O cara tá roubando, velho O cara tá roubando Aí, meujão Já que você tá comendo aí Tudo bem Se é pra roubar Eu sou o Herobrine que rouba, né? Então, eu posso roubar também, miojão Se você está roubando Eu também posso, meu que, utilizar Poderes aqui para roubar também, né? Perfeitamente 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 Toma Isso, vem, vem Ah, perfeito Toma Ah, filho da mãe, velho Ele conseguiu me matar Mas, meujão Seguinte Boom Me transformei aqui agora No Herobrine do bem Porque eu preciso mudar de lado agora, mano Meu Deus do céu, mano Agora mudou tudo Mais uma vez? Mais uma vez, meujão Mais uma vez Porque mudou tudo de novo Só que agora, o que que acontece? A gente já gastou Basicamente Praticamente Os nossos poderes, né? Então vai ser um pouquinho mais difícil, mano Mas tudo bem, ó Já vou chegar aqui, ó Pum Já arrebentando Ah, mas eu nem estou no jogo Pera lá, rapaz Ah, mas você já está vestido de Brine do mal, filho? Não posso fazer nada, meujão Mas eu estava me equipando ainda Ah, você está vendo como você é a pilantra? Não posso fazer nada, né, gente? Pelo amor de Deus Aqui, ó Herobrine do mal Toma, 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 toma É do bem, na verdade, agora Herobrine do bem Vem, meujão Vem, meujão Tu não é o cara do Zika? Você não é o Zika? Toma Toma! Acabei Acabei com isso Cara, vilantra Isso daí é tipo roubar, velho Ué É o mal versus o bem aqui, meujão A gente joga com o que a gente tem aqui, ó Toma, toma, toma Então joga aí, vai Cara, esse poder é horrível de chato, velho É horrível de chato Beleza, beleza, beleza Ó, deixa eu fazer isso aqui Beleza Já chega aqui, ó Já chegou no soco no miojão aqui, ó Toma, miojão Toma Já recebe Já recebe aí, ó Vem no mano a mano Só eu e você aqui agora Vai, vai Sem usar poderzinho Sem usar poderzinho Toma 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem cá, Paulinho Vem cá Toma Toma Ai, ai, ai Calma Vamos pra longe do zumbi Vem, vem agora Vem, vem, vem Toma Nossa, velho Você pode Você pode até tentar roubar, meu parceiro Você nunca vai ganhar o de mim Eu acho que você só ganhou o de mim Sabe por quê? Por causa do zumbi que tava te batendo Eu acho que talvez assim Nós dois iríamos morrer junto Mas tudo bem, ó Toma Meujão, você acha que esse poder funciona aí comigo, cara? Você acha que esse poder funciona comigo? Esse poderzinho aí, meujão? Não chega nem perto aqui, meujão, ó Toma Meus bichos que tá jogando em você aí, ó Tomou Para que a mão de ser besta Toma Corre Vem, meujão Vem, meujão Ai, filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Caraca, o meujão tá aqui, meujão Sou safado Toma, toma, toma Vai manja das fugas aqui esquematizadas, hein Drenopolo O cara manja, meu, meujão Fala pra tu É, porque fugir é muito mais fácil do que perseguir, né, meujão Vamos ser sinceros O cara tá comendo, velho Que cara que lantra, velho E aí, meujão? Vem cá, então, Paulinho Vem, vem Agora venha Toma Na época eu preciso espalhar nesse bicho de fogo, velho Ele é seu, Besso Você que tá fazendo ele Toma, toma Toma Ah, mas o bicho ia atacar eu Então não é meu, não Toma Acabado, meujão Acabado, gente Você quer vir? Toma, velho Tu quer vir? Vem então, Paulinho Vem então Toma 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 Ah, você pegou o pixel aí, velho Que isso? Toma Você coloca o Wither, né Seu pilantra Então Ah, o meujão fica correndo, gente Ele fica correndo e fugindo Eu tenho meus poderes, velho Toma Toma Oh Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meujão Não sei, gente Quem que vocês acham que tá ganhando aqui na parada, hein Comentem pra mim saber quem que vocês acham que está ganhando na batalha aqui, ó O Herobrine do lado do bem ou o Herobrine do lado do mal, gente Comentem que eu preciso saber que eu preciso saber a opinião de vocês, cara Meu Deus, esse negócio aqui dá dano, hein, cara Pelo amor de Deus Esse negócio dá dano Vem por aí Vai, fião Tô te esperando aqui, meujão Aqui, ó Toma Toma Beleza Ih, vai correr, né É, vem com o fogo cruzado aqui, Polinho Toma Aqui nós dois toma, fi Aqui nós dois toma Aqui nós dois toma Eu concordo, eu concordo Toma Toma Cara, que ódio Acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Nossa, eu matei por muito pouco, velho Por muito pouco Mas, meujão Seguinte, velho Falta exatamente 30 segundos aqui Vai comentando, hein, gente Quem que vocês acham que é o melhor lado, né Seu lado do brine do bem Ou seu lado do brine do mal Ah, vai ficar deixando cego aqui, Polinho Sai, sai daqui Você sai daqui, meujão Você sai daqui, meujão Você sai daqui, meujão Que eu tô com um coração É o cara, velho É o cara, vai ficar deixando cego, velho Ah, sai fora, Polinho Eu tô literalmente com um coração, cara Qual foi? Opa Ah, não É, Polinho Não Correu Dei fuga, filho Dei fuga E não vai ficar cego Não vai chegar perto de mim Meu Deus, meujão Olha só, moço Deu aqui o tempo já, entendeu Você não vai conseguir chegar de mim Porque minha vida já regenerou E tudo mais E simplesmente, gente Acabou o tempo aqui, velho Exatamente, eu fui do bem duas vezes Meujão foi do mal duas vezes E eu fui uma vez do mal E o miojo uma vez do bem Então, se você gostou desse vídeo Onde a gente era Herobrines Só que Herobrine metade do bem E metade do mal Deixa muito like E comenta aí qual foi o Herobrine mais top Filho da mãe, cara Se foi o Herobrine do bem Ou se foi o Herobrine do mal Tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau